O inimigo achou um refém, prepara-se para trás. Marenda protegida! Positivo a portas. Só mais 10 segundos. Os inimigos estão vendo o refém. Rastralhe os inimigos. Porta protegida! Eu nem vi que não pode comer. E um na garagem, um na garagem, 2 garagem, 2 garagem Tem outro garagem, sensor ativado Tem 2 em cima, um descer na escada e um garagem Desceu a escada, ela alta, ta aqui em baixo já Ta mirado, ta mirado, voltou Voltou subindo a escada Tem um garagem ainda Tiro ali, tiro ali Tem um na escada ainda Tem um carro na B, onde seria a bomba B, se tivesse a bomba Inimigos encontrados no primeiro andar Inimigos encontrados no primeiro andar Vitor aliada, os inimigos foram eliminados É, nós que voa passarinhos, ta louco